Uau! Parecendo uma floresta esse lugar, não é verdade? Seja bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Eu sou a Janela Cordeiro, aquela que fala rápido mesmo. Se você não é inscrito no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Quando tiver vídeo novo aqui, sempre ensinando para você um artesanato muito lucrativo. Eu falo muito rápido, né? Pois é, e eu esqueço de pedir para vocês compartilharem os nossos vídeos. Por favor, compartilhe se você gostou desse conteúdo. Tá parecendo uma floresta esse lugar, não é verdade? Mais uma aula da nossa coleção de flores gigantes. Gente, eu estou simplesmente apaixonada, atendendo a milhares de pedidos aí, porque tá super em alta esse negócio de... Então é isso, vem comigo que eu vou te ensinar essa videoaula. Não pula nem um pedacinho desse vídeo para você não perder as dicas importantes que você vai receber. Vamos lá, você vai precisar do extensio 382 barra 2. Ele vai duas partes, tá bom? O EVA verde, grama, tesoura, arame encapado número 20, pincéis. Eu gosto de usar esses da Castelo aqui, ó. Tá grande, a referência tá aqui do lado. As tintas de tecido ou PVA e a cola instantânea. Eu gosto da número 1 da Tecbond, mas você pode usar a número 2 ou a número 3. Bom, você vai usar uma folha de EVA, tá? De 40 por 60. Você vai começar com essa parte aqui, ó. Você vai destacar os pontinhos de emenda do seu extensio e você vai colocar assim, ó. Veja que a largura, né, de 40 vai dar certinho, gente. Com a tinta PVA verde, esse é o verde folha, você vai fazendo a marcação, tá? Ó, depois você pode até colocar umas gotinhas de água assim, tá? É uma dica legal que ele vai escorrer melhor, tá? A tinta vai deslizar melhor aí no seu EVA. Marca aqui o meio, tá vendo? Você vai agora virar, tá vendo? Vai espelhar essa folha, ó. Ela dá no limite certinho, tá bom? Vai fazer a volta primeiro e puxando, tá bom? Só pra fazer aí uma marcação, depois você termina a pintura, tá? Agora você vai encaixar essa parte de baixo aqui, ó, tá vendo? Tem o lugar certinho do encaixe, é só você ver o desenho da folha, tá? Vai fazer de um lado, depois você vai virar, ó, espelhou, vai pro outro lado, tá vendo? Simples, né, gente, ó. Agora, tá vendo que ficam essas emendas assim? Você vem com a tinta e vai fazer o preenchimento pra assumir essas marcações aí, tá? Depois você, com a tesoura, você vai recortar. E agora você, depois que recortou tudo, você vai continuar aqui a pintura, tá? Então, a gente vai pegar aqui um pouco da verde folha e um pouquinho do preto pra dar um tom um pouquinho mais escuro. Você vai misturar e vai dar aqui um pouco, né, uma profundidade aqui, tá vendo? Põe uns pinguinhos de preto, tá vendo? Pra dar uma escurecida, tá bom? Que vai ficar muito legal. Todas essas emendinhas, você vai... Onde recortou, você vai fazer a pintura direitinho, tá bom? Depois, você vem com a estampa, tá vendo? Você vai marcar aqui, vê o meio certinho. Vai colocar um pouco. Primeiro, o branco, porque como tá com a tinta verde de baixo, então, ele vai... Primeiro, a gente vai fazer um fundo, tá vendo? Assim, dessa forma. Aí, sim. Agora, você vem com o verde maçã e vai fazendo aqui o preenchimento dos risquinhos, tá vendo? Faz uma parte, faz a outra, marca de um lado, a mesma coisa do outro lado, tá? O mesmo processo. Aí, com o pincel assim, ó, tá vendo? Chatinho. Você vem uma trincha menor também, tá? Essa aí é número 14. Você vem fazendo essas emendinhas pra ficar com o acabamento legal, tá bom? É muito importante, gente, sabe? O acabamento vai dar toda a diferença. Ó, depois, você vai pegar aqui, vai dobrar assim, ó. E com a tesoura, você vai cortar direto assim, ó. Tá vendo? Cortando. Pronto. Isso. Aí, ó. Você vai fazer em todas, tá bom? Depois, vem com a tinta. Misturando nos dois tons, né? O verde com o preto. E você vai fazer a pintura, o acabamento, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, tá bom? E outra coisa, quer saber bastidores, quer saber da nossa vida, né? Vai lá, segue a gente no Instagram, que eu tô sempre postando as novidades, tá bom? Agora, pra fazer a estruturação atrás, ó. Eu cortei, né? Você vai cortar aí o arame encapado. E vai posicionar assim, ó. E vai colar, tá? Com a cola instantânea. Depois, ó, esse fio que eu tô usando aqui, é aquele fio de internet, tá? Aqueles que a gente acha aí na rua, né? É assim mesmo, tem que reciclar. Vai colar direitinho, ó. Depois, você vai pegar uma tira, vai cortar um pouco na diagonal, tá vendo? Você vai esquentar essa tira de EVA e esticar ela, pra ela ficar mais fina, tá? Você deixa aqui, faz o acabamento redondinho aqui, ó. Você vai colar de um lado e vai colar do outro pra fazer esse acabamento. Depois, depois que você fizer isso, é que você vai pintar a parte de trás. Porque o acabamento vai ficar bem melhor, tá vendo? Ó, agora você vai cortar o outro aqui no... Como é uma folha grande, ó, eu tô usando aqui no comprimento, tá vendo? Você mede aí os cinco dedos e vai afinando na ponta. A mesma coisa, vai esquentar o EVA e vai esticar assim, ó. Vai passando o dedo, tá vendo? E vai esticando. Ela até fica até melhor pra você manusear depois. Passou a cola instantânea, cola aqui embaixo, tá vendo? Dessa forma, essa é a parte mais chatinha, gente. Que esse cantinho aí tem que colar, porque tem que cobrir direitinho o arame, tá? Vai pro outro lado, ó. Aí, aqui, como tá com o arame... Então, eu dei uma dobradinha, você dobra aqui, ó. Você vai passar a cola instantânea, você vai colar primeiro um lado. Dessa forma, ó. Que a sementa vai ficar bem no meio, tá? Ó. Colou. Colou um lado todo. Vai passando com calma, tá bom? E me conta aí o que você tá achando dessa coleção de flores gigantes. Já comenta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Aí, pra ver todas as nossas aulas com os moldes em estêncil, tem aqui no canal... Uma playlist com aulas com os moldes em estêncil, tá bom? Que é a mesma playlist que vai lá pra nosso aplicativo, que é Janaina Cordeiro Arches. Que você baixa grátis lá na Play Store. Depois, você vem, ó, e cola do outro lado, tá vendo? Tá vendo esse cantinho preto aqui? Tem que ir passando a cola e apertando até sumir, tá, gente? Essa é a parte que eu acho mais chatinha, porque você vai, às vezes, o dedo, às vezes, isso quer colar, né? E a gente não pode deixar o dedo ali, né? Tá vendo, ó? Virou, depois você segura direitinho, vai apertando, tá vendo? E aí, ele vai colar, tá? Mais um pinguinho de cola, você encaixou, aí ele puxa um pouquinho e ele já fecha completamente. Pronto. Tá vendo? É meio chatinho, mas depois a gente pega o jeito, tá bom? Termina de colar tudo, depois que colar tudo, vai fazer o acabamento com a tinta, tá vendo? E pronto. Aí, agora, ó, como ele tá todo com arame, ó, você já vem com o arame modelando ali, tá? Fazendo o formato que a folha vai ficar, tá vendo? Dessa forma. Só que aí, a gente não vai deixar o EVA sem esquentar, né, gente? Ele já tá no formato correto. Porém, quando você esquenta o EVA, ele vai dar aquele brilho, vai dar aquele... Fica aquela coisa mais viçosa, né? Então, a gente já deixa o ferro esquentando. Vai passando o EVA, tá vendo? Já tem o formato, né, por conta do arame. E vai ficar com aquele brilho incrível. Gente, eu quero ver as artes de vocês. E olha que as melhores fotos eu vou colocar lá na galeria de fotos feitas por clientes no nosso aplicativo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Me conta o que que você vai fazer, né, o que que você vai fazer de arranjo. E eu estou apaixonada por essa costela de adão. Eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Se você gostou dessa aula, deixa aí um comentário pra eu ficar feliz também, né, gente? Vou ficar aqui babando, tá? Nessa folha. E vocês fiquem aí, ó, apreciando e já imaginando o que que vocês vão fazer, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau.